Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso. Vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação pra você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal. Raiz Alvinegra, deixe seu like, deixe seu comentário também. Seu comentário é importante demais pro nosso canal, eu respondo, na medida do possível, todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, da derrota ontem, lá no estádio Newton Santos, Botafogo 1, Corinthians 3. Vamos falar tudo do jogo, vamos falar o que eu achei do jogo, os erros de posicionamento, a falha na marcação, o espaço gigantesco no meio campo, vários erros individuais que a gente conseguiu enxergar naquele jogo de ontem. Vamos falar também da festa da torcida botafoguense. Se aconteceu alguma coisa boa no jogo de ontem, foi a festa da torcida botafoguense. A torcida fez uma festa maravilhosa, uma festa linda. E você vai ver vídeos dessa festa aqui no canal Raiz Alvinegra. Botafogo intensifica a busca por reforços. E agora faz uma proposta por Tabata, voltou a carga por Tabata pra tentar trazer esse jogador que joga pelo lado direito, espetado pelo lado direito, jogador de muita velocidade. Botafogo tá tentando trazer alguns jogadores ainda antes do fechamento da janela, dia 12, terça-feira, meu irmão. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garo! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! Gosta de apostas esportivas? Gosta de fazer uma fezinha, irmão? Então vem pra Estrela Bet, a melhor do Brasil. Link na descrição do vídeo. E a primeira bola que eu vou levantar pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é pra falar do jogo de ontem lá no estádio Newton Santos, meu irmão. Exatamente. Botafogo fez um jogo muito ruim no primeiro tempo, um jogo muito abaixo, um jogo muito fraco. teve uma oportunidade de até marcar um gol ali no começo do jogo, numa jogadinha do Vitor Sá, que achou o Erisson. Eu achei que o Erisson já devia até ter chutado pro gol. Ele tentou dar um corte, driblou até o Cássio, mas a bola ficou distante. Não deu para ele completar e depois ele não conseguiu tocar a bola pra ninguém. A partir daí, meu irmão, o Corinthians dominou o jogo. O Corinthians dominou o jogo o tempo todo, atacando o Botafogo nas suas duas laterais. Tanto em cima do Jonathan, lateral esquerdo, quanto em cima do Sarávia, lateral direito. Isso mesmo. O William caiu nas costas do Sarávia. O lado direito do Botafogo tinha o Sarávia com liberdade pra poder atacar. O Chay jogando daquele lado direito também. E aí o Luiz Oyama tinha que fechar ali. E o que acontecia, meu irmão? O William pegava essa bola sempre nas costas do Sarávia e ficava mano a mano toda hora com o Sampaio. E por ali, o Corinthians conquistou o seu primeiro gol. Numa jogada linda do William, uma bola de trivela, você viu. O Paulinho fez o primeiro gol do Corinthians. E o Corinthians continuava o tempo todo atacando pelo lado direito. E eu não sei por que o Luiz Castro não tentou consertar aquela marcação. Se você tá vendo que tem um time atacando pelo lado direito, seus jogadores não estão conseguindo marcar, você tem que melhorar. Você tem que olhar o jogo e entender. O Corinthians tá jogando por ali. O jogador mais perigoso do Corinthians tá ali do lado esquerdo. Tem que ter feito alguma coisa pra poder fechar aquele lado esquerdo. Não deixar o Sampaio mano a mano com o William. Porque deixar o Sampaio mano a mano com o William é suicídio. O William é um jogador rápido. O William é um jogador veloz. É um jogador que dribla com a bola colada no pé. Então não pode deixar o Sampaio simplesmente mano a mano com o William. Tinha que fechar aquele lado direito. A mesma coisa do lado esquerdo. Do nosso lado esquerdo irmão. O Jonathan deu todos os espaços do mundo. Errou tudo que ele poderia errar no jogo de ontem. Fez todas as lambanças que ele poderia fazer. A grande verdade meu irmão. Não tem como mais o Jonathan jogar na lateral esquerda. Até pedi o Jonathan. Até falei no meu vídeo de ontem meu irmão. Que o Jonathan seria melhor pelos jogos que ele fez contra o Fluminense. Os dois jogos que ele fez contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Mas meu irmão que jogo foi aquele do Jonathan. Mostrou muito. Deixou muito claro para qualquer um que não pode vestir a camisa do Botafogo. Errando tudo. Entregando a bola para o adversário. Nervoso. Entendeu? Tenso. Não conseguia matar uma bola. Não conseguia fazer um cruzamento. Impressionante o Jonathan no jogo de ontem contra o Corinthians. O Xay tem que entender uma coisa, rapaziada. O Xay vai ser reserva desse time do Botafogo. Mas ele vai ser reserva porque ele não tem qualidade, não. Ele vai ser reserva porque ele prende muito a bola. Toma decisões erradas. Ah, mas deu um passe para o Matheus Nascimento. E colocou o Matheus Nascimento na cara do gol. Ele poderia ter feito isso várias outras vezes. E por querer carregar a bola, não fez. Quem tem que correr é a bola. Não é o jogador correr com a bola. Faz essa bola correr. Você vê o Willian. O Willian carrega a bola, mas levanta a cabeça toda hora. Procura a tabela. Às vezes busca o jogo individual. Busca. Mas procura na sua maioria das vezes a tabela. Toca e se apresenta para receber toques rápidos. Vai na linha de fundo, levanta a cabeça e toca para quem está posicionado para poder finalizar. Aquela bola ali que ele deu com o Matheus Nascimento, ele poderia já ter feito aquilo várias outras vezes. É aquilo ali que ele tem que fazer. É aquilo ali que o Botafogo precisa. Jogo em velocidade. A bola caiu no pé dele e ele busca rapidamente o companheiro. Não carregar essa bola. Então ontem, meu irmão, o primeiro tempo foi horrível do Botafogo. Todo mundo jogou muito mal. Você pode tirar o Vitor Sá, que tentou algumas coisas. E o impressionante, o Botafogo com um jogador forte pelo lado esquerdo. Um jogador com um contra um pelo lado esquerdo. Um jogador que poderia ser uma válvula de escape pelo lado esquerdo. E o Botafogo insistindo em jogar o tempo todo pelo lado direito do campo. Xay e o próprio Sarávia, que até tentou algumas coisas. O Sarávia, na minha opinião, que está fora de forma. Tentou fazer algumas coisas. Tentou criar algumas jogadas. Vai ser um jogador útil dentro desse time do Botafogo. A gente já viu isso. Mas por que o Botafogo não buscou mais o jogo pelo lado esquerdo? Por que o Botafogo não tentou mais, não explorou mais o Vitor Sá? Já que o Vitor Sá foi o único jogador que conseguiu fazer uma jogada. E colocar um jogador nosso na cara do gol. Eu não entendi por que o Botafogo insistiu tanto pelo jogo do lado direito. E abandonou o lado esquerdo. Abandonou o Vitor Sá lá do lado esquerdo. Galera, a gente vai encontrar muitas dificuldades dentro desse campeonato. Essa é a grande verdade. O Botafogo trouxe jogadores que não se conhecem. Um treinador que chegou há pouco tempo. E vai ter que dar entrosamento para esse time dentro das competições. Tem alguns jogadores que tecnicamente, fisicamente estão muito abaixo. O próprio Patrick de Paula tecnicamente está muito abaixo. Tem que melhorar bastante. O único jogador dentro desses todos que chegaram é o Vitor Sá. Que está jogando ainda razoavelmente bem. Que está conseguindo fazer alguma coisa. Os outros estão muito abaixo. Estão muito desentrosados. Vai ter que entrosar esse time. E a gente vai ter que fazer o quê, meu irmão? Abraçar esse time. Não adianta criticar. Não adianta reclamar. Eu sei que a galera está de cabeça quente. Eu sei que a galera está nervosa. Eu sei que a galera está chateada. Eu estava no estádio ontem, meu irmão. Eu estava no estádio ontem. 3x0 Corinthians. Eu estava no estádio ontem. Chateado. Bolado. Pé da vida. Mas estava lá, acreditando e empurrando o time. É isso que a torcida tem que fazer. É esse o papel da torcida agora. Abraçar esse time. Empurrar esse time. Para que esse time venha da liga o mais rápido possível. E a gente possa ver esse time fazer boas partidas. E conquistar vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Sei que é difícil. Foi uma derrota dolorosa para caramba. Como eu falei, eu estava lá no estádio. Mateuzinho estava lá no estádio. Imagina o Mateuzinho vendo. Botafogo tomando de 3x0 do Corinthians dentro da nossa casa. Com a nossa torcida ali em massa. Mas, meu irmão, vamos apoiar. Vamos continuar cobrando. Vamos continuar buscando a melhoria. Para que a gente possa começar a colher frutos desse trabalho. Que está iniciando agora. E que está sendo plantado agora. Botafogo está aí. Tentando trazer alguns jogadores para reforçar o seu elenco ainda nessa temporada, meu irmão. A janela fecha terça-feira, dia 12. E o Botafogo agora fez uma outra proposta pelo Tabata. Foi atrás desse jogador. Está tentando uma resposta desse jogador. Um jogador que pertence ao esporte de Portugal. Jogador de velocidade. Que joga pelos lados do campo. É mais uma tentativa do Botafogo de reforçar esse time. Antes do fechamento da primeira janela. Luiz Castro pediu reforços. Luiz Castro sabe que o Botafogo precisa de reforços. Mas o Luiz Castro também falou na sua entrevista coletiva ontem. Que os jogadores que tem dentro do elenco. Poderia ter entregado um jogo melhor ontem. Poderia ter entregado um jogo melhor. Que o jogo que a equipe entregou ontem. Foi um jogo muito abaixo. E aqueles jogadores ali podem entregar mais. E eu também acredito nisso. Então o Botafogo está se movimentando. Está tentando. Está dando um tiro aqui. Está dando um tiro ali. Está desesperado. Tentando fortalecer um pouco mais esse elenco. Antes do fechamento da primeira janela. Tabata. Sauer. Lucas Fernandes. O Botafogo está tentando fechar algumas contratações. Para fortalecer um pouco mais essa equipe. E a festa da torcida alvinegra ontem. Foi maravilhosa, meu irmão. Uma festa na chegada do ônibus. Que teve ali uma sacaneada da Polícia Militar. A Polícia Militar mais uma vez sacaneando a torcida do Botafogo. O ônibus sempre tem um caminho normal de passar. E eles fizeram o ônibus vir por outro caminho. Para dar uma sacaneada na torcida botafoguense. Eles estão com raiva. Eles estão nervosos. Não sei por que eles tratam o torcedor botafoguense assim. Mas é uma sacanagem que fizeram ontem com a torcida botafoguense. E dentro do estádio, meu irmão. O Botafogo estava perdendo de 3 a 0. E o torcedor estava cantando. O torcedor estava incentivando. O torcedor estava todo lá dentro do estádio. Ninguém foi embora. E a gente fez o gol. Foi uma explosão de alegria. Uma felicidade na arquibancada. Porque a gente sabe, meu irmão. Que coisas boas irão vir, meu irmão. A gente está plantando. Como eu falei, é o início de um trabalho. E a gente vai colher frutos de verdade com esse trabalho. Fique aí com as imagens da festa da torcida ontem. Lá no estádio, o Newton Santos. Mateuzinho, coloca na tela, meu filho. Lá no estádio, o Newton Santos. Quando você joga, não importa nada. É de poder ter esse sentimento. Lá no estádio, o Newton Santos. Vamos, 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 Botafogo. Clube que é mais tradicional. Quero te ver campeão de novo. Vou te adorar até o final. Lá no estádio, o Newton Santos. Boa segunda-feira para você, meu irmão. Uma segunda-feira de paz, tranquilidade. Que o Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre sobre os seus. Lembre-se que ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço. Lembrando, hein? 17 horas, 30 minutos. Tem live no canal. Raiz Alvinegra. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abriu. Bateu. 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 Bateu.